Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games. Hoje eu vou jogar pela primeira vez o novo League of Legends Wild Rift. Sim galera, a versão mobile do LoL. E hoje eu vou logo avisar que ficou disponível para Android e também para iOS. Então se você nunca jogou LoL, vai começar a jogar, tem uma boa oportunidade. Tô entrando aqui. Next, eu vou ter que criar a minha conta. É a primeira vez que eu tô jogando, então eu vou ter que começar do zero mesmo. Vou colocar agora o meu nome aqui. Vamos ver se eu posso usar Peter Games. Bora confirmar. Aê, boa! Selecione seu primeiro campeão para recompensa. Deixa eu ver, atirador, assassino, mago, lutador, tanque. Eu acho que eu vou pegar atirador ou lutador. Nossa, eu tô bem na dúvida agora. Eu acho que eu vou pegar, galera. Eu vou de Master E. Gostei desse daqui. Master E, confirmar. Nossa galera, que da hora. Olha isso, novo campeão habilitado. Master E. O espadachim. Beleza, entrar no Rift. Aqui eu posso roubar as minhas habilidades e eu só posso comprar quando a gente vem aqui dentro, né? Agora eu tô andando. Já tô procurando alguma torre inimiga. Subi sozinho, provavelmente no tutorial é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu vou subir sem os demais jogadores. O que será que eu comprei aqui? Ah, eu não posso ficar dentro desse... Ah, eu não posso ficar dentro desse círculo. Se eu ficar dentro desse círculo, a torre me ataca. Então eu tenho que ficar fora e tentar agora combater os inimigos. Não preciso nem falar que os vermelhos aí, no caso, são os meus adversários. Tá, esse daqui é o tutorial. Eu acho que eu já entendi. Então, bora jogar na real, gente. Já play com o tutorial? Agora, bora. Vitória no tutorial é muito fácil, né? Quero ver a vitória no jogo mesmo. Numa partida contra outros players. Novo campeão habilitado. Jinx. Então eu acabei de ganhar a Jinx. Beleza, confirmar. Ela é a atiradora, então provavelmente eu acho que eu consigo jogar melhor com ela. Quem vai ficar no meu caminho? Novo campeão habilitado. Heidi. Eu acho que é assim. Boas-vindas ao Wild Rift. Partida encontrada. Bora! Bom, deixa eu ver quem eu vou ser. Eu tenho o Jinx. Eu acho que eu vou ser Jinx. Atiradora. Eu acho que eu vou me dar melhor com ela. Sério, é muito engraçado as falas dos personagens aqui. Dos campeões. Tá carregando agora. Só falta mais um. Pra completar a minha equipe. E agora sim, galera. Oficialmente, a primeira partida. Então, bora, galera. Tá bom. Vamos começar logo o tiroteio. Trocas liberadas. Eu tô indo aqui por baixo mesmo. Eu já tenho alguns power-ups aqui liberados. Aqui junto comigo, só mais um. Opa! Já apareceu alguém ali em cima. Será que eu encaro? Eu não preciso pensar na mesma vez pra ser muito ilegal. Não vou não, porque parece que... Opa! Isso! Agora sim. Tá chegando minha tropinha aqui. Agora eu vou encarar. Ah, beleza. Atirador é melhor. Se atira de mais distante, tenta se defender. Onde recupera? Onde recupera? Vai, 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 vai. Tem ganho da minha torre. Boa. Nossa. Peguei uma arma melhor agora. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa. Menos um. Um inimigo eliminado. Vou atirar agora nessa tropinha aqui. Já deu o double kill. Será que... Ah, aqui, liberei outro power-up. Boa. E liberei mais um. Nossa, errei. Eu não acredito. Eu precisava ter acertado. Ela falou, é, foi de propósito. Eu não corre. Espera aí, eu vou pôr para a base para recarregar. Não sei. Mas se eu ficar a raid aqui, recarrega também. Não recarrega? Ou sim, ou não. Eu não sei onde volta para recarregar. É aqui. Espera aí. É, volta. Eu preciso recarregar. Estou voltando agora para a base para recuper... Por que não recuperou? Volta. Está voltando, está voltando, está voltando. Eu vou precisar recuperar. Não tem jeito. Aí, bom. Só aqui eu posso comprar. Se eu estiver aqui na minha base, eu consigo comprar. Pronto, já recuperei. Agora eu vou voltar por essa rota aqui por baixo mesmo. Estou indo agora aqui para a tropa. Estão atacando a base. Estão atacando aqui essa torre. Não acredito. Espera aí, deixa eu lançar aqui. Vai e pronto. O acisma dele. Boa. Inimigo derrotado. Opa, tem mais um aqui. Pronto. Vamos subir agora. Estou tentando agora subir por esse canto aqui, mas eu também sozinho. Ninguém veio para cá, mas também isso é um bom sinal. Quer dizer que eles estão protegendo os outros caminhos, né? Não, 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 não. Vai, vai, vai. Ok, já pensei. Vai, 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 vai. Irrela. Eu lancei outro power up agora. Vou tentar lançar mais um. Deixa eu ver se eu acerto dessa vez. Acertei. Vai, vai, solta, 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 solta. Ele vai morrer, ele vai morrer. Eu não preciso pensar em mesmo lugar. Ah, não acredito. Estão atacando a torre superior. Ele correu. Eu estou tentando que acesse a torre aqui sozinho. Oh, 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 oh. Ah, não acredito. Bem na hora que eu fui voltar para a base, não deu tempo. Beleza, deixa eu ver se eu consigo reviver agora. Aí, pronto, voltei. Vou tentar pelo mesmo caminho porque eu estou vendo que está descendo um inimigo bem por ali. Estou tentando ir para lá agora. Oh, tem alguém escondido aqui. Estão atacando a torre do meio. Será que eu devo ir para lá? Não, já tem dois lá. Eu não preciso pensar em mesmo lugar. Eu vou por aqui mesmo. Porque se eu não ficar aqui agora, por exemplo, a torre vai ficar sozinha. Vai, derrotei. Derrotei, derrotei. Boa. Protegi, mas está descendo mais. Boa. Vamos subir. A torre já está aqui perto. Se eu tentar atacar por aqui e ficar de boa nessa torre, eu acho que eu consigo. Não sei o que você sabe. Mas, para isso, não pode chegar nenhum inimigo. Vai ser um pouco difícil. Ih, lá vem. Não, 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 não. Boa, 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 boa. Vai, vai em cima. Ele vai recuar agora. Impacável. Pergunta se eu sou alguém. Não. Vai, vai em cima. Ele vai em cima dele. Ele está com pouca vida. vai 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 ele tá com pouca vida vai vai morreu morreu boa boa e a torre tá bem aqui é agora é a chance eu vou mandar em cima volta 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 dica não aí eu acho que vou ter que voltar para a base mas faltar um pouco para essa torre será que tá vindo alguém falou perigo oi tá voltando tá voltando tá bom tá bom tá bom e agora eu acho que vou voltar para a base eu tô com pouca vida e se eu morrer agora não vai ser muito bom eu vou tentar atirar e correr atirar e correr assim eu ganho tempo e vou tirando lá e todo ele não vai dar tempo tá ok vou voltar para a base vou voltar para a base eu tô só com risquinho de vida e eu vou considerar isso uma segunda chance porque sério era para ter morrido ali aquela hora aproveita e volta para a base e compra algumas coisas também pronto já tô com a vida full agora bora eu vou tentar ir para o mesmo caminho porque aquela base aquela torre que eu tava lá tentando derrotar já foi embora já morreu então bora deixa eu voltar para lá eu vou encontrar alguém pelo caminho não sumiu eu tô de olho ali no mapa opa perigo tá vai aparecer bem aqui é o mesmo é o mesmo e tá com pouca vida foi morreu você está implacável você está implacável muito obrigado voz do além pergunta se eu tô ouvindo vamos subir agora pronto torre foi embora agora vamos tentar a próxima torre eu tô subindo agora para mais essa torre opa apareceu campeão aqui vai 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 tá com a vida já sobe 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 nossa a vida dele tá acabando muito rápido eu vou puxar para cima dele mesmo e boa ele fugiu acho que ele voltou para base só que agora eu não posso subir para base até entrar agora eu posso eu destruí mais uma torre mandando bala agora em cima dessa torre eu não volto nenhum inimigo para defender opa opa tô sozinho de novo mas apareceu alguém aqui melhor eu correr melhor eu correr alguém me defende por favor obrigado Vou tentar ruxar pra cima dele De novo Tô com mais like no dele Inimigo Tô sozinho de novo Alguém pode dar o ajustinho aqui Ah, eu vou ter que voltar Eu não acredito Vou ter que voltar pra base Tô voltando Porque senão, galera, sério Vou morrer Pronto, tô carregando aqui Aproveito pra fazer umas comprinhas Pronto, já tô com a minha vida full Bora voltar Eu vou continuar ali por baixo Porque tá dando certo O quê? Já tem alguém aqui Como assim? Como assim tem alguém aqui? Fala sério Como eles conseguiram passar? Não, não, não Xô, xô Pronto É, eu acho melhor eu ficar por aqui Sabia? Eu vou ter que ficar por aqui Pra defender Sai, sai, sai Vem por aqui A torre deles também Só que agora do outro lado Lá, olha lá Onde eu tava Lá na outra ponta do mapa E agora Como eu faço? Eu não posso estar nos dois lugares Ao mesmo tempo Eu decidi VVK agora pra defender Nossa Eu já vou ter que voltar pra base de novo Bom, mesmo assim Eu acho que a gente já tá com mais campeões Na área deles do que ao contrário Acho, acho Bom, carreguei aqui Tô voltando agora Eu vou tentar voltar Por cima Não, vou tentar voltar aqui por baixo Porque tem gente aqui nessa torre Bem aqui, ó Já vai ter alguém bem aqui Sai fora Sai, 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 sai Boa Acabei com ele Não, não Vem nessa torre Vem nessa torre Boa Agora eu vou Ruxar Nessa direção aqui mesmo Vamos ver o que vai dar Enfurecido Tô passando agora aqui Pela parte inferior Vamos proteger mais um pouco Eu tô num ângulo agora muito melhor de ataque Vamos subir Tem mais uma torre Opa, eu achei Tem um inimigo aqui Espera que eu vou acabar com ele Volta aqui Ele fugiu Tentei atirar de longe Acho que deu certo Ali ele apareceu de novo Vai, vai, vai Boa Inimigo eliminado Torre eliminada Fora, galera Está rindo É agora Tô ruxando nessa última torre aqui Antes da torre principal Vai, falta pouco, falta pouco, falta pouco Aí, tô eliminada Nossa Essa eu fui sozinho E aí, já estamos na torre principal, galera Já estamos na torre principal E aí Será que a primeira vitória vem? Meu Deus Que que é isso? Meu pai do céu O negócio aqui tá fervendo Leitário Vai Falar sério Agora eu vou ter que voltar Pronto Agora eu vou ter que voltar Correndo pra lá Já deu o aviso de perigo Já deu o aviso de perigo Só que eu vou voltar Pela outra ponta do mapa Porque eu já tô vendo Que tem gente ruxando aqui pra baixo Então deixa eu vir por aqui Porque assim pelo menos eu protejo a base Tô subindo agora Aqui Tem uma galera aqui Tô mandando brasa Pronto Vou tentar subir agora Por esse lado aqui Vai aparecer um inimigo Aqui na minha frente Tô mandando brasa pra cima Porque a gente tá na frente ainda Tô subindo agora Aqui pela lateral Já tô chegando aqui na base de novo Nossa Quanto inimigo Meu Deus Espera Deixa eu correr um pouco Tem mais uma torre aqui Que ficou sozinha Forever A Aloni Que eu tô tentando acabar com ela Aê Boa Torre destruída Vai 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 Torre principal de novo Torre principal de novo Bora pra cima Tá faltando um pouco Aê Galera Primeira vitória Uhul Aê Agora sim Bom Com isso Eu já vou ganhar mais pontos de experiência Vou ganhar mais pontos Mais cristais Mais tudo que eu preciso Pra upar os meus campeões E agora eu quero saber Você aí gostou desse vídeo Gostou desse jogo Quer que eu continue com ele Que ele vire uma série aqui no canal Então se você gostou Já deixa o seu like E não esqueça De se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades Nos vemos então No próximo vídeo Um abraço amigo Peter E tchau